Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa conversa sobre estatística genômica. Na nossa conversa anterior, nós estávamos falando sobre a obtenção da estimativa da percentual de recomendação entre pares de locos. Abordamos vários tipos de populações com marcadores condominantes e marcadores dominantes. Apenas para relembrar, nós devemos aqui destacar que nós falamos sobre populações de retrasamento, populações F2, dupla ploid e rios. Nós aprendemos como estimar a distância ou a porcentagem de recomendação entre pares de locos. Aprendemos que com a informação do índice de informatividade, com o conteúdo médio de informação, é possível, então, ter informações sobre o conteúdo em si e sobre a variância associada à estimativa da porcentagem de recomendação. Para isso, bastaria eu ter o índice de informatividade dado pelo negativo da segunda derivada da função score e obter a variância a partir dessa informação, ou do índice de informatividade ou do conteúdo médio de informação. O conteúdo, ele não depende do tamanho da população e o índice, sim. Então, uma comparação que a gente pode ter para avaliar, por exemplo, a precisão que se obtém com diferentes marcas e diferentes tipos de populações, é considerar essas informações do índice de informatividade para avaliar o valor da variância. Então, veja, se a gente tivesse uma população de tamanho 200, se a estimativa fosse de 5, de 10 ou de 20 centimor, dependendo da população que ela for estimada, ela teria maior ou menor variância. Então, veja, nós estamos fixando o tamanho da população, imaginando uma estimativa de R. Se a população fosse de retocruzamento, as variâncias seriam dadas por esses valores, exatamente iguais as variâncias dadas pela população de dupla ploid. Então, a opção de dupla ploid e retocruzamento é apenas a facilidade de obter essas populações. Veja que, por exemplo, em uma população F2, ter um marcador codominante é mais vantajoso do que ter um marcador dominante, em especial se tiver pares de locos em repulsão. Veja que a variância associada à estimativa é muito grande nessa situação. A população F2 é bastante interessante para a obtenção de distâncias, para você fazer mapa, bem até superior a populações de retocruzamento, de dupla ploid, mas desde que você tenha marcadores codominante. Então, o fato de você ter informação, por exemplo, de a grande a grande, a grande a pequena, a pequena a pequena, é superior. Você teria, para estimar valores da distância, nove classes genotípicas. Numa população de retocruzamento, você tem apenas quatro classes. Então, veja que existe vantagem, desde que o marcador seja codominante. Se o marcador for dominante, nós vamos ter uma variação maior, o que é indesejável, e se estiver, de fato, em repulsão, o que é provável que alguns pares de marcas estejam em repulsão e outros estejam em aproximação. Infelizmente, para aqueles de repulsão, a precisão será muito pequena, pois o estimativo estará associado a uma variação muito grande. Um fato interessante é a população de rios. A população de rios é basicamente constituída pelas mesmas formas genotípicas de uma população de dupla ploide. Ou seja, são quatro classes. Em ambas as populações, você tem a grande a grande, B grande e B grande, a grande a grande, B pequeno e B pequeno, a pequena a pequeno e B grande e B grande, e a pequena a pequeno e B pequeno e B pequeno. São essas quatro informações que eu tenho em ambas as populações para estimar o valor de R. Entretanto, veja que se existe aí a possibilidade de se ter um mapa saturado, um mapa em que as distâncias entre pares de marcas é prevista ser pequenininhas, então eu posso prever uma vantagem da população de rios. Com as mesmas quatro linhagens, com as quatro informações, eu tenho uma estimativa mais precisa. Entretanto, se o meu mapa não é saturado, ou seja, se a expectativa de distância vai além de 10 centimogos, por exemplo, 20 centimogos, a gente tem uma perda de eficiência em relação a dupla ploides e em relação a reto cruzamento que tem essa equivalência. Então é muito interessante saber o tipo de marcador, o grau de saturação previsto para o seu mapa, para que então você invista em uma população apropriada para você fazer o seu mapeamento genético. Populações diferentes proporcionam diferentes precisões da informação. Nós ainda não falamos, mas vamos destacar na conversa de hoje, a possibilidade de fazer mapa em linhas avançadas. Nós já falamos sobre F2, que pode ser a autofecundação da F1, e falamos sobre rios, que seria a obtenção daquelas linhagens após sucessivas gerações de autofecundação. Entretanto, é possível também fazer mapas usando gerações intermediárias, F3, F4, F5, F6, até você declarar que é rios e onde você não tem mais nenhuma heterosigosidade. Pois bem, a gente na verdade vai dizer que uma F3, uma F4 é uma extensão da F2. Então, se eu tenho uma relação genotípica de uma população qualquer, eu posso prever a relação genotípica em uma geração avançada por autofecundação. E nós vamos perceber que, por exemplo, nós já aprendemos aqui que o meta máximo versus violência é indicado para calcular as distâncias, e nós usamos várias estratégias. E nesse caso aqui, a estratégia gráfica, aquela que eu vou por tentativa, observando os valores de Lod, o valor de LR ou de L, é a que mais possa ser atrativa em termos computacionais. Então, vamos ver a teoria. A teoria diz que eu posso prever a relação genotípica de qualquer geração a partir dessa expressão. E isso é importante. Isso é um fato importante. Porque se eu tenho a relação genotípica, as probabilidades, as frequências de cada genótipo que possa ser função do parâmetro R e tenha a quantidade observada, essas são as duas informações necessárias e suficientes para que eu implemente o meta máximo versus violência e obtenha a estimativa de R. Então, eu tenho os valores, por exemplo, seja marcador dominante, seja marcador condominante, os valores observados no meu experimento. Eu preciso saber quais seriam os valores esperados na F3, na F4, na F5. Mas a gente vai perceber que se eu conhecer a F2, eu conheço a F3, F4, assim por diante, de uma maneira bem simples. Então, basta eu ter que a relação fenotípica na população Fn mais 1 é igual a essa matriz T vezes as probabilidades ou as relações fenotípicas na geração anterior. Para um loco, o que seria essa matriz T? É uma matriz 3 por 3. Para dois locos, a gente vai perceber que é uma matriz 9 por 9. O que significa essa matriz 3 por 3? Significa que na população, eu devo imaginar que eu tenho a grande a grande, a grande a pequena e a pequena a pequena. E o a grande a grande, quando autofecundado, ele gera essa relação genotípica. 100% a grande a grande, 0 a grande a pequeno, 0 a pequena a pequena. O heterosigoto, quando autofecundado, ele gera 1 quarto, 2 quartos, 1 quarto. E esse excessivo, quando autofecundado, aqui seria a progene, 0 a grande a grande, 0 a grande a pequeno, e 1 a pequena a pequena. Então, estou citando aqui um exemplo que eu quero conhecer a relação genotípica ou fenotípica, se for o caso, se for o condominante, daria a mesma coisa, na F4. Pois bem, eu conheço, se eu conhecer a F1, eu conheço a F2. Se eu conhecer a F2, eu conheço a F3. Se eu conhecer a F3, eu conheço a F4. Então, se eu tenho a F1 constituída de heterosigotos, 100% heterosigoto, então, nós vamos dizer que o vetor F1 é 0, 1 e 0. Essa é a informação inicial. E eu conheço a matriz T, essa matriz geradora das próximas gerações. Então, se eu multiplicar a matriz T por essa informação genotípica da geração F1, esse produto me dá a relação na F2. Então, basta eu fazer esse produto dessa linha por essa coluna. Vai dar o 0,25. Essa linha por essa coluna vai dar o 0,50. Essa linha por essa coluna 0,25. Então, a relação fenotípica, a relação genotípica na F2 é 1 quarto, 2 quarto, 1 quarto. A gente já sabia disso. Se eu quero a F3, eu vou colocar a informação da F2 para eu multiplicar por T e encontrar a F3. Então, T vezes F2, se eu fizer esses produtos, eu vou ter a geração F3. Se eu tiver a F3 pré-multiplicada pela matriz T, eu tenho a F4. Então, veja que é bastante simples chegar de uma geração Fn a Fn mais T. basta multiplicar várias vezes pré-multiplicar várias vezes por essa matriz T. Isso pode ser interessante, mas é mais interessante quando eu pensar em dois locos, porque eu tenho que confeccionar a minha matriz T e a gente percebe que eu vou ter uma informação dependente do R. Então, veja, a matriz T para dois locos é 9 para o 9. tem que pensar no que existe na população, existirão os genótipos A grande, A grande, B grande, B grande, B pequeno, B pequeno, B pequeno. Aqui é o heterosegoso da mesma forma e o recessivo A pequeno, A pequeno, B grande, B grande, B grande, B pequeno, B pequeno, B pequeno. Se eu considerar a autofecundação desse genótipo, ele vai proporcionar 100% A grande, A grande, B grande, B grande. Se eu pensar na autofecundação desse, ele vai gerar um quarto, apenas o loco B segrega, um quarto desse padrão, dois quartos desse padrão e um quarto desse padrão. Se eu pensar aqui, também é a mesma forma. Se eu pensar no heterosegoto, aí sim, eu devo ter um componente a mais. Se fosse independente, se fosse meio, seria, tá certo? Um quarto vezes um quarto, um dezesseis, dois dezesseis, um dezesseis, dois dezesseis, quatro dezesseis. Mas se for ligado, sabendo que em aproximação, esses valores vão ser conhecidos se eu conhecer o valor de R. Certo? Mas pelo menos, algebicamente, eles são bem estabelecidos. Se tivesse repulsão, também eu iria alterar aqui alguns desses valores, mas também eu poderia expressar em função de R. Então, mesmo que seja colocado de forma genérica, eu posso saber o que esperar na F3, o que esperar na F4. Ora, eu sei que, por exemplo, se a F1 for duplo heterosegoto, em aproximação, por exemplo, eu vou ter aqui apenas um para o heterosegoto. Se eu pré-multiplicar por T, T que multiplica F1, eu obtenho F2. Teria essa expressão aqui, que já é nossa conhecida para um F2 vinda de um F1 em aproximação. E a F3? Eu não preciso fazer um tabuleiro, pensar em todos os cruzamentos, nem na teoria mendeliana, nem na teoria de genética de populações. Eu preciso apenas pré-multiplicar o F2 por essa matriz T. Se eu pré-multiplicar, eu vou encontrar aqui, um pouco mais trabalhoso, alguns valores de R ao quadrado, se eu multiplicar, vai ter R, o cubo, R à quarta, e assim vai. Mas é possível encontrar esse valor de F3. E se eu quiser encontrar F4? T no valor em F3, pré-multiplicar por T, acho F4. Então, essa aqui é a dinâmica. Essa é a dinâmica de encontrar esses valores. eu posso pensar não só nas Fs dominantes, como também condominante. Condominante simplesmente seria agregar. Se eu quero tornar essa informação aqui de marcador condominante, eu vou enxergar que, de fato, eu tenho aqui o A traço e B traço, que é representado por essa informação, essa informação, essa informação e essa informação. Então, esses quatro valores juntos vão representar a informação A traço e B traço. Então, o marcador é dominante e eu não consigo diferenciar alguma das classes. A grande, A grande, B pequeno, B pequeno, e A grande, A pequeno, B pequeno, B pequeno, se eu agregar essa e essa classe, eu vou ter o A traço B pequeno. E assim vai. Então, a partir das informações condominantes, eu tenho a informação dominante. Então, veja que é fácil não só eu sair com as informações para marcas condominantes e dominantes. Um exercício interessante, por exemplo, se eu tiver aqui uma F2, que é fácil de ser conhecida. Nós já trabalhamos aqui várias vezes na frequência esperada para essas classes, que seria 9331, se fosse independente e se fosse ligado a 10 centimômetros. Então, poderia ter essa estimativa e nós já sabemos perfeitamente pelos tabuleiros, pelaquela origem das cromates P recombinantes. Isso aqui, até então, nós temos trabalhado rotineiramente com essa informação. Agora, vem a pergunta, o que aconteceria na população F3 derivadas da F2 por autofecundação? Então, basta eu pré-multiplicar pela matriz T e encontraria então esses valores de uma forma bem simples. Se eu pré-multiplicar por a matriz T, eu encontro esses valores. Eu posso ir conduzindo da forma co-dominante e obtendo por agrupamento de classes esses valores da forma para-dominante. Pois bem, então a gente percebe aqui até uma sucessiva gerações em que basicamente toda a forma heterosegota já desaparece e eu tenho apenas as formas homozigotas. E nesse caso aqui nós denominamos de um conjunto de linhagens que representam a população de rios. Então veja que essa F2 e F3 que dessas classes intermediárias elas são com valores iguais a cada geração de autofecundação. Essa é F1 e essa é F4 que é muito maior na F2 a chance de ter A traço B traço e A pequeno B pequeno a que se tiver em aproximação por exemplo essa chance aqui vai ser maior ou se tiver mesmo até em repulsão. Mas à medida que você vai autofecundando você chega no final com as frequências iguais. Iguais a um determinado valor inclusive que possa ser predito. a gente percebe que nessas quatro linhagens a gente pode dizer que esta essa A grande A grande B grande B grande vai ocorrer por exemplo nesse exemplo com essa frequência 0.4167 essa outra 0.083 e esse valor pode ser predito por T vezes a geração anterior mas como é um caso de atingir um ponto de se tratar de rios você pode simplesmente denominar como sendo metade de 1 menos R' meio de R' meio de R' metade de 1 menos R' então veja se eu pensar em 10 centimogos a distância esse valor do R' vai dar 0,166 a metade então esse valor chega a metade de R' e esses dois valores chegam a metade de 1 menos R' então por isso que a gente usa essa expressão como sendo o valor que determina as frequências das populações de rios então veja que é uma forma bastante simples de obter essas gerações e aí então vocês me perguntam como é que eu posso estimar a porcentagem de recubinação numa população F4 então na população F4 eu tenho que saber certo se eu tiver na população F4 vamos pensar aqui no espaço o que acontece quando eu tenho aqui vou colocar o valor de L ou o valor de Lod se você assim desejar e aqui eu tenho o valor de R eu tenho o variando de 0 até 50 então eu vou especificando se o valor de R valer 0 valer 1 centimogo 2 centimogo até 50 centimogo eu vou saber perfeitamente quais seriam o vetor de probabilidade associado a cada classe em F2 para o particular valor de 0 1 centimogo 2 centimogo mas a partir desse vetor eu posso saber quanto que seriam as frequências para F3 e eu poderia saber quanto que é a frequência para F4 então veja que sabendo de F4 e sabendo as ocorrências quantos indivíduos a grande a grande b grande b grande a grande a grande a pequeno b pequeno quantos ele teria eu posso conhecidas as frequências os n1 n2 até n9 p1 p2 até p9 estimar o valor de R estimar está certo nessa população estimar que já é especificado 0 estimar o valor de Lodge então vou completando aqui o valor de Lodge então veja eu para estimar o valor de R se fosse numa geração F2 eu atribuía vários valores e vou obter o valor de Lodge para os vários valores na F2 aqui para obter na F4 eu tenho que simular o valor de R e para F2 e para F3 e para F4 e ver o valor de Lodge depois eu vou para 3 centimogos não é na F4 eu vou na F2 vou na F3 chego na F4 tem o valor do Lodge depois eu simulo como sendo 4 centimogos 4 centimogos na F2 na F3 na F4 o Lodge é fácil de obter basta usar a verossimilhança então veja que é um processo um pouco mais trabalhoso para estimar se você falar comigo que a sua população de mapeamento é uma F2 é mais simples uma Rios também já as fórmulas já são bem estabelecidas mas se você falar que tem uma F3 uma F4 uma F5 eu vou fazer o método gráfico vou alimentar o computador com informações da F2 e simulando de 0 até 50 o valor de R chegar de F2 até a sua população por exemplo F4 F5 e aí sim obter pelo ou pelo método a máxima verossimilhança o valor da verossimilhança o valor do Lodge e vou plotando graficamente no final então eu tenho o valor de R então essa é a maneira de se estimar a distância né sem ser necessário conhecer os valores esperados na geração F4 explicitamente eu calculo indiretamente se eu conheço a F2 se eu conheço a matriz T eu vou pré-multiplicando e chego nos valores esperados da F4 vamos falar agora sobre a variância dessa frequência de recomendação estimada nós já comentamos aqui que uma das formas é pelo pelo índice de informatividade que a gente obtém já foi definido já foi apresentado eleita a função do índice recente de informatividade é dado pelo negativo da segunda derivada da função escória e a gente já conhece as expressões em função de R para cada tipo de população então se eu tenho dois marcadores eu tenho interesse em calcular a estimativa já foi calculada tenho interesse de calcular a variância eu tenho então que tem formação do tamanho da população que gerou aquela estimativa do tipo de população e do tipo de marcador então eu uso essa fórmula e eu obtenho então o valor da estimativa mas existem outras maneiras de calcular a variância dessa estimativa eu posso utilizar essa técnica do bootstrap então esse processo do bootstrap consiste em tomar a população um indivíduo em N vezes vamos pensar que a população tenha tamanho 200 então eu vou fazer várias outras populações de tamanho de 200 e essas populações vão ser constituídas por indivíduos o primeiro indivíduo vem do sorteio da sua amostra original então de posse dessas informações a gente vai então contabilizando os valores por exemplo de cada uma dessas classes e por um processo qualquer obtendo a estimativa de R vou estimar então várias vezes por exemplo B vezes peça B igual a mil vezes 10 mil vezes e aí eu tenho várias estimativas de R e eu posso obter a variância a média da estimativa que deve ser o valor caminhar para próximo do valor original a diferença entre o valor original com meus dados originais e o valor estimado pelo procedimento de reamostragem dá o que a gente chama de viés esse viés aqui a gente espera que seja o menor possível mas é possível ter uma estimativa alternativa da variância então vamos pensar que eu fiz um experimento esse experimento tem uma série de indivíduos por exemplo 200 indivíduos e representa a minha amostra de análises e lá eu encontrei 147 desse padrão 6 desses 6 desses 42 aí eu codifiquei os dados tem a quantidade tem os n1 n2 n3 n4 p1 p2 p3 p4 usando aqui o método da máxima de finança aqui usando o algoritmo em é possível obter o valor de r só que eu vou obter o valor de r várias de r de r o valor representa essa mesma amostra que tem tamanho 200 que vem de uma população maior então se a gente imaginar que a gente tinha que a população maior em estudo e que a gente então fez o nosso estudo com os 200 indivíduos com esses 200 indivíduos eu tive o valor daquela estimativa agora eu posso pegar outras amostras no caso aqui de 20 de 200 indivíduos no nosso caso e vou sortear o primeiro indivíduo o segundo indivíduo o terceiro é como se o primeiro saísse azul o segundo azul o terceiro azul o quarto vermelho então fazendo analogia né ao nosso estudo a gente vai refazer esses 200 indivíduos gerar todas essas subamostras e posteriormente ter não só a média que deve coincidir com a média original que foi estimada aqui né se não coincidir é porque eu tenho um viés e posso ter também a minha variância então veja que originalmente eu tive o valor de 5,76 e agora nesse exemplo aqui nós vamos fazer essas amostras é pegar então o original tinha 147 6, 5 e 42 deu o valor de distância 5,76 se eu gerar então nova população de tamanho 200 e você sortear o primeiro indivíduo o que que ele é? atrasso e petrasso vou contar aqui aí faço a reposição sorteio outro indivíduo atrasso e petrasso então tenho dois reponho sorteia sorteio eu volto naquela amostra e tenho quatro possibilidades sair a traço e petraço a traço e petraço a pequena e petraço e a pequena e pequena e o pequeno e o pequeno e o pequeno e o pequeno lembrando que naquela urna de sorteio eu tenho sempre 147 desse padrão 6 desse 5 desse e 42 desse então eu sorteei peguei um dos 6 que tinha lá então eu vou contabilizar aqui devolvo depois eu pego outro e assim vai então nessa amostra a primeira amostra aqui de centro e de 200 indivíduos eu tenho 157 aqui 2 aqui 4 aqui 37 e eu vou da forma que eu já aprendi obter o valor de R então o valor de R agora com essa nova amostra não foi 5,7 foi 3,2 esse aqui também deu 3,2 assim vai e teve algumas outras amostras que deram 8,5 então nós fizemos aqui um bootstrap com 100 repetições posso fazer com 1000 10.000 5.000 eu posso então ter o valor da média que deve ser próximo do 5,76 aqui não foi porque a quantidade de reamostragem foi relativamente pequena então existe então um viés que o valor original era de 5,76 o valor estimado agora é de 6,93 mas é possível também ter não só uma nova estimativa como também uma estimativa da variância a variância aqui deu 0,00224 se eu tivesse usado a forma o índice de informatividade tá certo eu teria um valor de variância 0,000291 um desvio padrão de 0,071 aqui um desvio padrão de 0,0014966 então é um processo interessante veja que por exemplo se eu tivesse uma população F4 uma população de alta fecunação de reacusamento por exemplo eu posso não ter esses valores de índice de informatividade pode ser que seja desconhecido pode ser que seja trabalhoso mas obter o valor da distância pode ser fácil pelo método gráfico como nós já falamos e eu posso obter o valor da distância várias vezes e a variância dessas valores obtido várias vezes é considerada a variância da estimativa então veja que são duas formas que eu tenho para ter uma estimativa da variância uma estimativa de intervalo de confiança também é interessante né e a gente pode fazer de uma fórmula usando aproximação da distribuição normal e declarar que o intervalo de confiança é estimativa mais ou menos o desvio padrão né nós já conhecemos a variância pelo índice de informatividade o desvio padrão fica fácil que multiplica aqui o valor de Z da distribuição normal reduzida então a frequência de recuperação sendo por exemplo 5,77 para eu ter um intervalo de confiança que obtenha que contenha 95 propriedades de incluir né de ter esse valor repetido como sendo representativo da distância entre A e B ele é construído dessa forma o intervalo de confiança é dado pelo valor de R mais ou menos o desvio padrão que nós já apresentamos aqui 0,0171 vezes o valor de Z quando eu entrar na tabela com 95% de probabilidade o valor de Z igual a 1,96 então nós temos esse intervalo estimativo foi 5,7 mais o intervalo de 2,4 até 9,1 ele tem 95% né você tem 95% de confiança de que o valor correto se eu repetir o experimento vai estar entre 2,4 e 9,1 e eu estimei 5,7 mas é possível que em outras repetições né se eu construir um intervalo de confiança ele vai ter 95% de chance dentro desse intervalo de incluir esse valor que deve ser o valor mais apropriado nós também podemos usar o método baseado em reamostragem assim como eu uso o método para eu ter a variância eu posso ter um intervalo de confiança então basta eu ordenar aqui já estava ordenado a estimativa mais baixa aqui é a estimativa original não vou contar mas a técnica bootstrap a estimativa mais baixa até a mais alta ordenada são 100 estimativa se eu quero um intervalo com 95% de confiança basta eu excluir 2,5% de cada extremidade vou excluir valores 5% dos valores extremos vamos pensar que 2,5 2,5% e 100% vou excluir esses dois valores iniciais e vou excluir esses três valores iniciais tanto faz que os valores inclusivos são empatados aqui então vou dizer que o nosso intervalo de confiança variou de 3 até 8,5 3,27 até 8,5 próximo razoavelmente próximo desse intervalo de confiança é obtido por uso de aproximação da distribuição normal usando aí o valor de z então são duas formas se você fizer o bootstrap com mais quantidade de amostra você tem um intervalo certamente mais confiável existe um outro termo que é um intervalo de suporte é análogo ao intervalo de confiança e ele é feito de certa forma já foi deduzido mas de forma empírica e ele é interessante e volta a valorizar o método gráfico ou seja aquele método gráfico para obter o valor de r ele é útil não só então não preciso passar pela fase eu estabeleço a função de velha semelhança mas nem sequer preciso da função suporte nem da função escolha não preciso aí ter as derivadas basta eu atribuir os valores que eu teria aqui nesse eixo ou longe ou o logaritmo neperiano da velha semelhança eu posso construir esse gráfico e ele me permitiria chegar ao valor de r mas me permite um outro produto não só o valor de r mas como o intervalo suporte que é um análogo ao intervalo de confiança e é recomendado que você pegue esse valor máximo e subtraia duas unidades então se o valor máximo é igual por exemplo aqui menos 70 menos 6 se você subtrair duas unidades você vai para o valor por exemplo de menos 4 então vamos supor que aqui estivesse o menos 4 então você subtrai duas unidades e faz esse corte nesse corte então você baixa essa desse eixo esse eixo projeta aqui no eixo x onde estão os valores de r e aqui daqui até aqui passa a ser o seu intervalo suporte usando o logaritmo da velha semelhança então se você o valor máximo era 6 34 você vai abaixar não para menos 4 mas para menos 8 o valor inferior e com esse valor de menos 8 38 você então vai chegar a conclusão que o seu intervalo suporte é de 3 até 9 9 um pouco diferente do nosso intervalo de confiança mas com valores relativamente próximos um outro tipo de intervalo suporte é aquele em que o gráfico você tem aqui o load e o load é recomendado não abaixar duas unidades mas abaixar uma unidade então se o valor máximo aqui foi 29 virga 9 então você vai baixar uma unidade e vai para cá para 28 virga 9 78 então se aqui fosse 30 eu iria baixar para 29 e eu projeto no eixo x e vou obter 2,9 até 10 então esse aqui é um outro intervalo suporte associado àquela estimativa que reflete a porcentagem de reclamação entre o gene A e B então eu tenho duas opções de intervalo de confiança duas opções de intervalo suporte uma dúvida que sempre acontece é o tamanho ótimo de uma população para que você faça um mapeamento genético nós vamos aqui ter uma conversa numa videoaula específica sobre um processo de simulação então nessa estratégia de simulação já foram feitos vários artigos várias pesquisas a gente então estabelece uma verdade por exemplo a gente estabelece que existem 10 grupos de ligação cada grupo grupo 1 com 10 setimóveis 2 com 30 3 com 40 nós então estabelecemos que o grupo 1 tem um marcador de 1 a 20 o grupo 2 de 21 a 80 então a simulação consiste em imaginar algo a priori né podemos até basear no modelo biológico podemos pensar na ervilha na soja no milho os tamanhos e tudo mais então a gente imagina confecciona e começa a simular uma amostra para você fazer análise certo e eu posso simular uma amostra de tamanho 20 de tamanho 50 de tamanho 100 de tamanho 200 de tamanho 500 de tamanho 1000 e vou então fazer minhas análises tentar recuperar a verdade e a gente então confronta o que nós recuperamos pelas análises genômicas em relação ao que se tinha na verdade então se originalmente eu falei que tinha 10 grupos será que com 200 indivíduos eu consigo gerar 10 grupos de ligação que era a verdade será que com 50 indivíduos eu tinha 10 mas com 50 indivíduos por uma questão de amostral um tamanho inadequado eu não recuperei 10 eu recuperei 8 será que eu recuperei as mesmas marcas nas mesmas ordens que eu tinha simulado então existem alguns critérios de qualidade o número de grupos de ligação foi recuperado o número de marcas por grupos de ligação foi recuperado a ordem dessas marcas foi recuperada a distância original a distância entre marcas foi recuperada a distância total o comprimento do grupo de ligação foi recuperado se a gente fizer esse teste e chegar à conclusão que com 50 indivíduos eu não consigo recuperar com 70 também não mas com 200 eu consigo recuperar então uma maneira de estimar o tamanho da população para fim de mapeamento é um processo de simulação bastante útil e a gente vai ter aqui a oportunidade de tratar desse assunto e verificar as consequências de um tamanho inadequado e de um tamanho apropriado em de fato você ter um instrumento analítico que recupera a verdade do seu fenômeno biológico então essa é uma ideia bastante utilizada e objeto de pesquisa de muitos laboratórios outra é com base no próprio intervalo de confiança nós podemos usar estatística para nos orientar ter uma informação prévia na definição do tamanho da amostra vamos supor que eu desejo um intervalo que contenha 95% do valor de recubinação utilizando então o intervalo de confiança da distribuição normal então esse intervalo de confiança seria construído dessa forma valor de R mais ou menos desvio padrão da estatística Z um menos alfa alfa igual a 5% daria 1,96 a gente percebe que a amplitude tá certo esse intervalo de confiança ele tem um limite inferior e um limite superior né limite superior é R mais o desvio padrão 96 o limite inferior é R menos o desvio padrão vezes 1,96 e a amplitude que a diferença entre o limite superior e o limite inferior vai ser dada então pelo dobro 2,92 desse desvio padrão então nós podemos colocar esse desvio padrão como sendo função dessa amplitude sobre 3,92 né olha mas a gente sabe que a variância de uma estimativa ela pode ser estimada a partir do índice de informatividade né ou seja do 1 sobre o índice de informatividade que é igual a N vezes o conteúdo de informação então veja que a amplitude eu posso de certa forma imaginar qual seja certo o valor do conteúdo de informação ele já está inclusive tabelado você já vai já conhece já sabe é obter esse valor por meio do índice de informatividade ele depende do tipo população do tipo marcador e aqui nós temos o nosso N que é o tamanho da amostra que é a nossa incócrita agora então agora eu posso por meio dessa fórmula isolar o valor de N o N então é o valor desconhecido né é o 3,92 que é o dobro dessa estatística ao quadrado né daria o 15,36 dividido por pelo quadrado da amplitude vezes o conteúdo de informação então eu posso responder essa questão qual que é o tamanho adequado da amostra é da seguinte forma qual deve ser o tamanho da minha amostra eu vou então falar qual eu vou pressupor algumas coisas o meu mapa vai ter distância certo a distância entre os pares de marcadores eu posso ter a expectativa de ter uma distância de uma saturação em que a distância média está em torno de 5 centimóvel está em torno de 1 centimóvel está em torno de 10 está em torno de 20 então isso aqui vai ser o meu sentimento do valor da distância então eu imagino por exemplo que eu tenha um grupo de ligação de 100 centimóvel 10 grupos de 100 e estou passando 500 marcadores então imagina aí que 50 marcadores por grupo de ligação que tenha 100 centimóvel então uma expectativa em torno de 2 centimóvel se fosse todo mundo aqui distante mais ou menos 2 centimóvel e eu tenho também nível de confiança que eu tenho que informar então se a minha distância expectativa foi de 5% se eu quero uma amplitude 0,05 né esse aqui é o valor de uma amplitude 0,02 a 0,05 você é 0,02 né significa então que eu admito valores que esteja acima e valores que esteja abaixo desse valor esperado né então eu posso ter aqui um intervalo vamos supor que 10 centimóvel eu posso ter uma amplitude de 5 que seria então de 12,5 até 7,5 então essa amplitude diferencial aqui de 2 então estou imaginando que é 5 centimóvel mas tem a expectativa de que eu quero um intervalo que se eu várias vezes eu vou recuperar com 95% de confiança de certeza esse valor e eu admito que tem a variação de 2 ou seja pode vir 4 pode vir 6 centimóvel não teria problema nenhum ou pode ter uma variação de 5 pode ser vir 2,5 pode vir 7,5 é uma variação de 10 pode vir de 0 até 10 vai depender do meu rigor e vai depender também do meu alvo então veja que eu posso estimar mas eu tenho que ter expectativa do R e tenho que ter as minhas exigências em termos de amplitude em termos de confiança para se recuperar aquele valor de 5 ou de 10 ou de 20 então se eu souber tiver um sentimento a respeito dessas três informações eu posso usar essa fórmula e calcular que depende então dessa amplitude depende dessa Z que vai então ser definida é 3,90 é 1,96 para a alfa igual a 5% a confiança é o menos alfa 95% e depende aí não só do tipo de população que você está trabalhando então veja que se eu tiver de fato o valor de R a amplitude e dessa forma eu vou calcular o valor de N porque eu conheço então a população então nessa expectativa eu precisaria de 1.825 indivíduos se eu estivesse trabalhando com a população de retocosamento muito menos indivíduos se eu estivesse usando a população F2 e os marcadores codominantes tanto o marcador A como o marcador B 1.900 se fosse codominante o A e dominante o B aqui se fosse dominante e em repulsão esse A significa fase de aproximação e repulsão de fato eu precisaria de uma população menor então veja que essa condição aqui de se tratar do F2 e possibilidade de locos em repulsão demanda uma população muito grande se meu mapa então a expectativa por exemplo de 5 centímetros e eu tenho aqui o intervalo de 5 com expectativa de 7,6 a 2,6 a confiança intervalo de confiança com 95% de probabilidade veja que esses seriam os tamanhos razoáveis de população cerca de 292 para retocosamento 152 para população de F2 marcas condominantes esses números aqui se a gente fizesse trabalhos de simulação tem apontado que mais ou menos 200 indivíduos são suficientes daquela nossa expectativa de fazer um experimento onde você tem o sentimento da expectativa da verdade então você novamente os trabalhos têm apontado tamanhos populacionais de 200 como sendo adequado aqui se a gente fosse trabalhar com essas expressões com esse nível de exigência e de expectativa você pensa também em torno de 300 750 indivíduos outras situações poderiam ser então avaliadas pois bem então com essa nossa conversa a gente aprende a estimar a porcentagem de recuperação entre dois locos aprende a calcular a variância dessa estimativa aprende que a gente possa ter intervalo suporte intervalo de confiança que se eu repetir os experimentos tratando aqueles dois mesmos locos se eu fiz estimei em 5% mas se outras pessoas fizerem tem 95% de chance de certeza de que não encontro o mesmo valor não encontro o valor 5,6 mas o valor de 4 até 6 e meio 7 a gente pode pensar de que aquele valor tenha repetibilidade dentro de um determinado intervalo de confiança de 95% 99% assim por diante então era isso que a gente gostaria de apresentar e nós vamos dar continuidade a nossa conversa em outras vídeo-aulas muito tchau tchau tchau